Discos, vadores, naartas, ufos, contatos africanos. Capítulo 8, relatórios de pilotos. 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 Capítulo 9, 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 relatórios de pilotos. Capítulo 10, 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 relatórios de pilotos. identidade. Ele me disse, você pode me chamar de Bob, tem uma fotografia de um avestamento na fronteira da Rodésia, do norte com o Congo, no começo do outubro de 1961, naquela época que eu estava com as forças federais da Rodésia, voando com um helicóptero Alouette. Eu sempre tive um interesse especial em casas que possuíssem provas físicas, como fotos, marcas em terreno, etc. A produzir algo produzido que pode ser apresentado e analisado por experts. Apesar de minhas garantias de que não revelarei sua identidade, Bob recusou-se a me fornecer o seu nome verdadeiro. Não contarei isto nem a minha própria mãe. Ele me disse, com um risinho meio embaraçado, quando recebi a foto, não existe nenhum negativo, como veremos posteriormente. Estava meio identificada por estar o próprio objeto cercado por uma linha desenhada em volta com caneta esferográfica. Contudo, com a ajuda de Joe e Bril, a foto foi enviada a Bill Spaulding, Spaulding, da Groud Sousy Wash, para ser submetida a uma análise por computador. Algum tempo depois, ao ser minha reenviada, a foto, ela tinha sido autenticada, revelando o objeto metálico em forma de discord. Há muitos ufólogos que põem dúvida o trabalho de Spaulding, dizendo que não é feita uma correta avaliação da foto. Contudo, só existe esta disponibilidade, por enquanto, e é por isso que inclui trechos desta análise no apêndice. Infelizmente, Bob não conseguiu lembrar a data exata de seu avistamento. Só consegui lembrar que foi no começo de outubro. Mas ele lembra perfeitamente o dia que estava claro e ensolarado. O helicóptero estava treinando a aterrissagem e manobras de decolagem. Parece que no mês anterior, um dos helicópteros esteve deixando umas tropas de soldados em local onde pensavam que houvesse um trecho de rio e areia, quando na realidade, e para sua imensa surpresa, a praia estava infestada de crocodilos. Bob andara fotografando as práticas de decolagem e de aterrissagem e obtendo fotos boas da rica fauna da área, usando uma máquina águifa, bem barata, pois havia custado 20 litros de esteralinas. Era meu dia, o helicóptero estava voando a 61 metros de altitude, a 103,5 km por hora. De trás do morro apareceu o UFO, vindo em alta velocidade, direto para cima e acima do helicóptero, sumido no lado oposto do horizonte. Não levou mais que 10 segundos de a primeira observação, até o momento em que desapareceu, afirmou Bob. Apenas teve tempo para tirar uma só foto. O UFO apresentava uma forma perfeita e aparentemente cromada ou semelhante a espelho. Não existia luz, som ou outras marcas de identificação. Os homens não notaram extensões, aberturas, janelas, portas, antenas ou outras características. A contra-objeta era uniforme em toda sua superfície. Parecendo o tempo todo, está refletindo a brilhante luz do sol, que não aumentava ou diminuía. Bob fez um estimativo para a distância entre o helicóptero e o objeto em 1,7 a 4,9 km. Havia 5 pessoas no Alowat, além de Bob, que conseguia a foto. Havia Chip Ackerman, que tempos depois foi morto pelo pessoal de uma mina do Congo, hoje Zaire, em 1964. Gary Schultz, cujo padre atual é desconhecido, o piloto Braham, que poderia estar em algum lugar das Bahamas. E uma quinta pessoa, cujo nome Bob não lembra. Inclusive, ele nunca mais teve contato com nenhum membro da tripulação em anos recentes. Esta foi a primeira ocasião em que qualquer um dos homens tinha visto um UFO. Sua primeira impressão tinha sido a de ser algum tipo de aparelho das Nações Unidas altamente secreto. Mas eles descartaram as que podem salvar a velocidade atingida e o estranho formato objeto. Vale a pena lembrar que este avestamento ocorreu próximo ou logo após a hora da morte de Dag Hammarskjölde, próximo de N-Dola, em 18 de setembro daquele mesmo ano. Um acidente aéreo que nunca foi explicado satisfatoriamente, a não ser atribuído a um erro do piloto. Bob já não possuía mais o negativo de sua foto. Quando as autoridades militares souberam que havia fotografias formadas nas áreas de exercícios militares da fronteira, foi emitida uma ordem para que fosse destruir todas as fotos e os negativos. O negativo do UFO estava em três, mas por sorte o Bob conseguiu guardar uma foto. Joe Bril declarou que a foto estava bastante amaraçada e em más condições depois de tantos anos. Apesar disso, ele a enviou para a Groudsau, Salser Watch, para Spalding, fazer uma análise completa. Por ter mantido a amizade com um dos dois pilotos mais antigos da Força Aérea da Rhodesia, eu pude ter contato com o capitão C.E. Schaudler, que tinha dado um relatório de UFO em 1º de junho de 1972, um sábado. Chester Schaudler era o comandante de um boi de 727 em viagem entre o aeroporto Jean Smutsch e Johannesburg a Idurban. O boi de pertencia a linhas aéreas sul-africanas. O capitão Schaudler estava viajando a altitude de 2,2,743 metros quando o avião estava sendo preparado para descer e aterrissar em Durban. Eram 20 horas e 50 minutos. O oficial superior de voo era Graham Smith e o engenheiro de voo era G.Colkermont. Com o que moria. Vamos testemunhar o episódio. A noite estava limpa e escura, não havendo nuvens, não o neblino. No momento, Schaudler tinha entregue os controles ao copiloto. E ele estava tratando das radiotransmissões, mantendo uma supervisão geral das coisas. Ao olhar pelo convés de voo através da janela fixa do copiloto número 3, observou uma luz que aparentemente estava viajando paralelo ao avião e o alcançando. Schaudler ficou intrigado e atribuiu o fatal e ilusão ótica. Pediu confirmação que o objeto estava realmente em voo descendente, sem movimentos, sem curva ou mudança de atitude. Schaudler disse, olhei pela janela novamente, não tendo dificuldade em identificar a luz que a estatura tinha mudado de posição, alcançando a janela do copiloto número 2. Janela deslizante. Schaudler resolveu então chamar a atenção de Smith e Corkermont para a luz que eles viram na hora. E ambos perceberam, atrás do movimento, as estrelas e também a relação das luzes, agora claramente visíveis em terra. A esta altura, a luz apareceu desacelerar e nos acompanhar em voo direto. Contatei o controle de aproximação de Durban. E antes que eles pudessem responder, forneci um breve resumo da situação e um comentário verbal do que estava acontecendo. O controle da aproximação disse que no momento não havia outras aeronas na área. Tinha confirmação pelo controle de Jonesville, que de lá não estava operando nenhum avião militar nas proximidades de Durban. Enquanto a luz estava sendo observada, a tripulação estimou o seu tamanho e intensidade comparável ao de uma estrela média. Porém, não havia pulsações, diminuição de intensidade ou brilho. Contudo, foi impossível julgar a sua distância ou velocidade em relação ao seu próprio avião. Neste momento, a luz, de repente, acelerou e mudou o rumo em direção ao sudoeste. Em resposta a indagações posteriores, Schaudler declarou que não houve mau funcionamento de equipamento ou instrumentos à bordo do seu avião. Diz também, Chester Schaudler Entendi que ele aceitava a possibilidade de ter ocorrido algo lá fora, que nem ele nem sua tripulação entendiam. E sei muito bem que o comandante Schaudler está falando, como muitos outros pilotos ao redor do mundo. No dia 10 de fevereiro de 1973, apareceu no então Radosia Held de Salisbury, que um Boeing 737 da linha doméstica Delta de Moçambique, foi seguido durante 20 minutos em voo noturno, desde Beira até Lourenço Marques, hoje Maputo. Posteriormente, por uma informação de um amigo meu português que morava em Beira, consegui contatar o piloto do avião, comandante Gilberto N. da Costa, e ele me enviou o seu relatório pessoal do avistamento. O comandante da Costa me informou que ele estava voando com a companhia de linhas aéreas Delta desde 1948, e que tinha 21 mil horas de voo, sem nunca ter sofrido acidentes. Sua conversão para pilotar jatos tinha se completada em Los Angeles, Califórnia, com as linhas Western, em 1971. No dia 8 de janeiro de 1973, o voo do comandante da Costa de Nampula para Lourenço Marques, via Beira, tinha sido adiado por motivos técnicos. A tripulação era composta pelo comandante da Costa, do primeiro oficial, Nassim Pereira, segundo oficial, Teixeira, e quatro aeromoças. Partido de Beira, às 2h45, alcançaram uma altitude de aproximadamente 8.500 metros, na direção magnética 211, a 20 minutos de Beira, mais ou menos, da Costa, notou uma fonte de luz quase ao nível do solo, emitindo flash de luz de verde intenso, vermelho e branco, chamou a atenção do primeiro e do segundo oficial. Era algo que da Costa nunca tinha visto em seus voos anteriores, que não foram poucos. De repente, a luz ganhou altura e velocidade, sempre emitindo flash de luz, movendo-se de encontro ao boidinho. Surpreendido ao veito à velocidade e ao brilho das luzes, o comandante da Costa relatou sua observação ao centro de informação de voo de Beira. Passaram a observar o projeto que, até que este, até que este, se aproximou bastante deles e permaneceu paralelo à sua rota, modificando sua velocidade para se colocar melhor ao lado do boi, e o tempo todo emitindo suas luzes vermelhas, verdes e brancos, piscando intermitentemente e aparentando possuir o tamanho de uma bola de futebol. Este calculou o comandante da Costa, tirou as luzes de posicionamento de seu avião e mais 11 outras luzes para ser espanto. O objeto aumentou sua velocidade assustadoramente, aparecendo em seguida a este bordo, aumentando e diminuindo de velocidade com frequência. Ele circulava o boi em sua frente, para depois segui-lo à distância, uma distância difícil de ser calculada. Isto continuou durante uns 10 a 15 minutos, ao ponto que o objeto finalmente mudou de itinerário, voltando-se em direção ao mar, para depois desaparecer. Um relatório completo da ocorrência vista pelos aviadores foi transmitido por rádio para o centro de aeronáutica de Beira. Em uma gravação, diz, segundo da Costa, supõe, foi enviada às autoridades militares. Não houve um relatório enviado pela tripulação ao Departamento de Administração da Linha Aérea, desde que eles perceberem que não havia perigo para o avião nem para os passageiros de bordo. O comandante da Costa confessou que ficou muito surpreso ao ver sair na imprensa mais de um mês depois desta observação. E não tinha a menor ideia de como o fato havia alcançado os ouvidos da imprensa. Até lá, ele e sua tripulação tinham mantido o evento estritamente competencial, para justamente evitar qualquer repercussão de publicidade ou de sensacionalismo. nenhum comentário sacramentos, ou seja, dos militares das linhas direto ou do comandante da Costa, mas ele me escreveu, por fim, no fim de sua carta, o gentileza utiliza esta informação, se entender que possa ter relevância para resolver o problema do fenômeno novo, considerado e achado por muitos homens eruditos um sério mistério científico. O que é que está em casa, sininho aqui ou de fim de semana? Não, 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 não. E, enfim. Pois, contatos africanos por Cintia Ring, de...